Música A gente não quer perder o ente que muita gente Mas quando a gente chora lá de pata caminhada Agradece a Deus e diz a Deus Deus, obrigado, porque tu tirasse a força No dia que tu determinasse Ruim seria, gente Vai ali que matasse Mas ele foi que Deus disse Tu estás tocando o teu iluso Tu estás tocando o teu lixado E se a hora você vai ir embora Ele está fazendo a força Eu disse, eu estou